Eu sou a Patrícia Barcelos, sou jornalista de formação e boleira por vocação. Tenho uma filha, gosto de família, gosto do convívio familiar, gosto de me encontrar com os meus amigos, cozinhar com os meus amigos. Essa é a Patrícia. Eu gosto de cozinhar, de fazer bolo já tem muito tempo, mas sempre foi mais um hobby. Com a maternidade, eu comecei a aprimorar isso um pouco mais para fazer as coisas para minha filha. Em 2016, eu pedi demissão de onde eu trabalhava para tirar um sabático e resolvi falar, acho que vou fazer uns bolinhos para vender. Porque às vezes quem é mãe precisa de alguma coisinha para pôr na lancheira, a criança sempre enjoa das coisas, eu falei, vou fazer esses bolinhos e vou oferecer na escola da minha filha. E fiz naquela época, fiz no formatozinho de cupcake, mas o resultado demorou para acontecer. E eu sou meio ansiosa. E aí na sequência surgiu uma outra oportunidade de negócio, e aí eu abandonei os bolinhos, os cupcakes. E no ano passado, eu estava um dia em casa e comecei a ver uns vídeos no YouTube. E aí eu estava navegando na internet e veio o bolinho em inglês. Veio um formato diferente, aí tinha uma caixinha que você já colocava o bolo na caixinha, colocava para assar, ele ficava pronto, não tinha que untar, uma coisa bem prática. Eu fiquei pensando, acho que vou investir nesse negócio. Eu acho que eu quero isso para o meu futuro. E aí comecei a pesquisar e descobri que existe uma receita, que é uma receita muito bem guardada, que é o bolo que a Rainha Elizabeth gosta de comer. E aí eu fiquei com aquela coisa, bolo da rainha, bolo da rainha. Eu falei, eu acho que pode ser o bolo da rainha, mas eu vou fazer em inglês para fazer mais uma menção à Inglaterra. E aí virou o Queen's Cake, bolo inglês. E aí daí nasceu já o nome, o nome, o formato. E o conceito começou a ser construído a partir daí. Eu costumo falar para os meus amigos que é o meu plano de aposentadoria. Aposentadoria, geralmente a gente pensa em descansar. Eu não, eu quero ficar fazendo bolo na minha aposentadoria. O principal desafio de quem resolve empreender é enfrentar a necessidade de oferecer algo diferente. É não cair na armadilha de querer fazer o que todo mundo está fazendo. Porque às vezes é o caminho mais fácil. Mas aí você entra num mar vermelho de concorrência que você não consegue levar nenhuma inovação. No começo às vezes é um pouco difícil, você tem que patrocinar o seu sonho. Você tem que às vezes trabalhar uma reserva, registrar aquilo e ir medindo como está sendo o retorno. Então o bolo é presente, né? Desde sempre, bolo, na relação mãe e filho, na relação avó e neto, o bolo é aquela expressão de amor, né? Do amor da avó, do amor da mãe, aquela expressão de carinho. Então eu acho que o bolo desperta todas essas nossas memórias afetivas. Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o meu caseirinho carro-chefe, que é o de chocolate com cobertura de brigadeiro gourmet. Vamos lá? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.